Quatro ministros de Lula votaram a favor da independência da autonomia do Banco Central e tem sido atacada agora pelo Lula. Primeiro vamos deixar muito claro, o que significa ter um Banco Central autônomo? Significa que o governo não pode controlar o preço que você paga na ponta, ele não pode cobrar mais imposto via inflação, ele não pode encarecer o preço dos produtos só porque ele quer arrecadar mais, ele não pode dar mais dinheiro para os bancos só porque é a vontade dele, só porque é com o Lula dele. Isso significa autonomia do Banco Central. É isso que afeta a sua vida. Você entendeu, velho? É isso que afeta o quanto você paga no seu cartão de crédito, o quanto você paga no supermercado. A autonomia do Banco Central diminui o preço do dólar. A autonomia do Banco Central garante preço mais barato no supermercado. A autonomia do Banco Central interfere diretamente na sua vida e é com isso que o Lula quer acabar, justamente para implementar o seu projeto de poder autoritário, corrupto e populista. E mais do que isso, é hipócrita. Hipócrita a ponto de ter quatro ministros, quatro ministros que votaram a favor. Por que não demite esses ministros? Ou por que sequer eles foram contratados? Já que agora a autonomia do Banco Central é uma coisa malvadona, do mercado manipulador. Peraí, vamos lembrar, vamos lembrar que os governos Lula e Dilma foram os governos em que os bancos mais lucraram. Quantos bancos novos foram abertos durante esse período? Quanto a concorrência aumentou? O quanto o governo mandou de dinheiro para esses bancos? O quanto o governo pagou de juros para esses bancos? Com juros astronômicos do governo Lula e Dilma? Isso eles não falam. Eles pagaram muito mais, mas muito, muito mais para os bancos do que para os programas sociais, do que para os mais pobres. E agora vem com esse discurso, não. Temos que preocupar com o social, porque o mercado malvadão que quer a autonomia do Banco Central... Pelo contrário, pelo contrário. A autonomia do Banco Central garante que não é o governo, não é o presidente da república que vai dar uma canetada, que vai dar mais dinheiro para os bancos. Que vai dar uma canetada, que vai aumentar a inflação do quanto você paga no supermercado. Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você se inscrever no canal para receber as notificações, que você clicar no sininho, que você se inscrever, clicar no sininho também lá no Catagames, nosso novo canal de games e transmissões na Twitch. Entrem na nossa Twitch também. Estamos aí com a meta de bater 100 mil na Twitch. Já estamos, acho que, com cerca de mais de 60 mil inscritos lá na Twitch, querendo bater 100 mil. E no Instagram, querendo bater 1 milhão. E claro, Clube MBL. Se você quer saber em primeira mão notícias dos bastidores de Brasília, se você quer saber o que acontece dentro do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, dentro do Supremo Tribunal Federal, é claro, você que acompanha meus vídeos, fica sabendo. Mas você fica sabendo 2, 3 dias depois. Quer saber com antecedência, com detalhes, com peculiaridades, com inclusive histórias de gente saindo na mão dentro da presidência, da residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados? Pois é. Histórias como essa, né? Não só de relevância política, de relevância judicial, de relevância econômica, mas também as fofocas de bastidores, você fica sabendo no Clube MBL. Além, claro, de fazer parte do nosso grande projeto. Gente, vamos lá. O MBL vai ter rádio, FM, vamos ter programação, vamos alcançar milhões e milhões de pessoas. O MBL vai ter revista, já tem revista, já conseguiu você que financiou o Clube MBL, financiou a nossa nova revista. O MBL vai ter partido político, vamos ter candidato a presidente da República, vamos ter bancada no Congresso Nacional. E você pode ser parte disso dentro do Clube MBL. Muito bem. Então vamos voltar ao tema desse vídeo, que é a hipocrisia do governo Lula na nomeação dos seus ministérios. Quatro deles votaram a favor da autonomia do Banco Central. Mas alguns deles votaram a favor do impeachment. Mas peraí, se o impeachment foi golpe, se deram um golpe de Estado, quem dá golpe de Estado é bandido, é criminoso, precisa ser preso. Como é que ele dá ministério pra quem votou em golpe? Como é que ele dá ministério milionário, bilionário, pra quem deu golpe de Estado? Como é que o MDB, que é o partido que assumiu a presidência depois do golpe, é um dos principais partidos da base do governo? E todos os deputados do MDB votaram a favor do impeachment. E estão na base do governo. E estão recebendo emenda, dinheiro do governo pra se eleger. Você ajuda deputado que atentou contra a democracia, que deu golpe de Estado a se eleger, se reeleger? Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo mandar? É óbvio que é de uma hipocrisia gigantesca. Assim, eles nem disfarçam. É na nossa cara a mentira. É na nossa cara. É escancarado. Orçamento secreto. Como é que o Lula chamava orçamento secreto? Tudo é motivo de sigilo. Tudo é motivo de sigilo. Eu fui um dos que mais denunciou os escândalos de corrupção do orçamento secreto. Eu fui o primeiro e um dos únicos a falar em plenário dos casos da Secretaria de Saúde que estava declarando que tirava 17 dentes por habitante, 17 extrações pra receber dinheiro da saúde, pra receber dinheiro como se estivesse prestando serviço odontológico pra população. Aí, a gente vai até a cidade, pergunta no posto e fala, meu Deus, nesse ano a gente tirou quatro dentes. Consulta médica. Escândalo de 17, que é o recorde mundial. Record mundial de consulta médica por ano é Coreia do Sul. Coreia do Sul. Outro patamar. Outro patamar. Aliás, é um país que eu tenho muita vontade de conhecer, né? E conhecer como se desenvolveu através da educação e também através não só do mercado, mas também de planejamento estratégico em determinados setores. Coreia do Sul. 17 consultas por ano por habitante. Record mundial. Uma cidade do interior do Maranhão fez 34 consultas. ou declarou que fez 34 consultas. Você vai lá na cidade e eu, no último mandato, viajei o país inteiro. Tenho conhecimento profundo do que é a miséria. Que a gente não é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país miserável. Miserável. O Brasil é um país em que mais de 100 milhões de pessoas fazem cocô no chão. Eu passei a infância, minha mãe é paraense. Passei a infância, muitas vezes, em Ananindeua, por exemplo. Ananindeua não é uma cidade importante. Do Pará. E toda a minha infância que eu passei em Ananindeua, era esgoto ao céu aberto. A gente jogava bola na rua, caía bola lá no meio da bosta. É essa a situação do país que a gente vive. Asfalto nem se fala. Asfalto nem se fala. Pouco pra Macapá. Macapá, pô. A Macapá já teve o presidente do Congresso Nacional. Recebendo orçamento secreto. Fazendo parte da base do governo Bolsonaro. Recebeu 200 milhões de reais e usou esses 200 milhões de reais por pavimentação. Não sei onde. Porque eu saía de Macapá, não só não tinha pavimentação, como todas as casas eram presídios. Todas as casas cheio de grade. Por uma situação de segurança pública calamitosa. Por que eu tô falando isso? Porque o Lula chamava o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção do país. Hoje, ele tem ministros que receberam orçamento secreto. Então, peraí. Se um deputado participou do maior escândalo de corrupção do país, segundo o Lula, eu chamo ele pra ser meu ministro? Isso, pra mim, ou é uma demonstração de culpa, de cumplicidade, de conivência. Ou ele tá falando, opa, participou do maior escândalo de corrupção do país, é comigo mesmo. Traz pra cá que é bom. Traz pra cá que é pra ser meu ministro. Lula chamava o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção do país. O que é mentira. A gente sabe que o maior escândalo de corrupção do país, né, foi o Petrolão. Que desviou muito mais dinheiro do que o orçamento secreto. Porque o orçamento secreto, pelo menos, ainda teve vários casos que não teve desvio. Que o sujeito mandou dinheiro pro hospital, mandou dinheiro pra escola, mandou dinheiro pro asfalto. Ele vendeu o voto em troca de entregar obras na sua base eleitoral. Mas, em vários casos, não teve corrupção, não teve desvio. Em vários outros, teve. Qual que era o grande problema? Não dava pra fiscalizar, porque era secreto. Você não sabia por que tinha sido mandado pra aquela cidade. Entra na minha página de deputado. Kim Kataguiri, deputado, câmara, tal. Você vai ver onde eu mandei a instituição, a ação. Se foi pra custear alta e média complexidade. Se foi pra custear atendimento básico. Se foi investimento pra comprar equipamento novo. Você vai saber exatamente tudo. Essa clareza que a gente tem da emenda individual impositiva. Que é a que todo deputado ganha. Pra repassar pra sua base. Pros eleitores que ele representa. Pra executar a parte do orçamento. Essa transparência não tinha no orçamento secreto. Agora, a maior escândalo de corrupção do país é o petrolão. Mesmo assim. Mesmo que a gente ignore. Vamos dar. Vamos entregar esse pressuposto de graça pro Lula. De que não. De que não foi o petrolão. De que foi o orçamento secreto. Então, eu vou chamar a gente pra ser ministro. É de uma hipocrisia gigantesca, escancarada. Que tá ó. Na nossa cara. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste. Porque quem escolheu disputar a eleição. Quem escolheu seguir a carreira política. Fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos. Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça. Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas. E não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é hoje o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra perder o pai. Então, até o início, eu vou te embora. Vou teAb bunny se abraçar vocês. Então, até o início. Tchau. Anteim, com eu falei essa história. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E tem que o από-final da alta de aousse, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.